Se o governo do presidente Jair Bolsonaro tivesse sido compreendido, o Brasil teria tido menos impacto em decorrência do coronavírus. Além de ter sido retirado da União o poder de conduzir o processo de enfrentamento da covid-19, houve politização, até mesmo sobre o protocolo de tratamento da doença. Foram meses combatendo e até ridicularizando o uso da hidroxicloroquina e outros medicamentos básicos. A ridícula e irresponsável rejeição ao uso desses medicamentos pode ter contribuído para o agravamento do quadro infeccioso de muitos pacientes que não tiveram o tratamento precoce. Simplesmente lamentável. Agora, os mesmos profissionais e dirigentes políticos que passaram tanto tempo resistindo ao tratamento precoce à base de hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina tiveram que adotar o protocolo que o governo federal vem defendendo desde o início da pandemia. O chamado kit covid poderia ter sido distribuído à população desde o começo, mediante receituário médico simples, mas muitos prefeitos e governadores preferiram fazer política. Uma pergunta é preciso ser feita? Quando passar essa crise e se apurar que houve omissão, quem vai ser responsabilizado? O que fica, em resumo, é que antes de pensar em lucro e em política, precisamos pensar nas pessoas.